Música E antes das dicas de hoje, dê o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Brilhantina, origem, benefícios e como cultivar. A brilhantina é uma planta originária da América Tropical, com um aspecto bastante peculiar, possuindo folhas pequenas e brilhantes, ficando muito bem quando colocada em conjunto com flores. É uma planta de porte herbáceo, perene, que alcança de 20 a 30 centímetros de altura. Possui flores diminutas, que possuem importância secundária com valor ornamental. Benefícios da brilhantina. Dentro de alguns benefícios da brilhantina, ela pode carregar em números e em si estão listados a seguir os principais. Ela é considerada uma planta que combate o envelhecimento. Popularmente utilizada como diurético para combater cálculos renais. Reduz o peso corporal em 30 dias de uso, assim como os triglicerídeos e colesterol total. Protege o fígado. Não apresenta toxidade nas doses recomendadas. Fortalece a vesícula e baixa febre. Protege em até 80% contra os efeitos da radiação. Seja os órgãos internos, como o fígado e intestino. Seja a produção de células sanguíneas. Pode ser utilizada para proteger pessoas em tratamento de radioterapia. Reduz o nível de açúcar no sangue sem alterar os níveis normais de glicose. Protege e estimula o funcionamento do pâncreas. Como cultivar a brilhantina. Ela é uma planta compacta, tendendo a crescer mais em largura do que em altura. É adequada para locais sombreados ou que recebam apenas o sol da manhã. Com alguma umidade, o que a torna ideal para preencher espaços vazios sob plantas mais altas. Sua atração principal são as folhas. Ela precisa ser cultivada em solo fértil, rico em matéria orgânica, bem fofo, treinado e mantido úmido, mas não encharcado. Deve ser plantada com espaçamento entre uma planta e outra e de mais ou menos 25 centímetros. Suporta podas sem problemas. Como é uma espécie que se espalha, ficará mais bonita quando replantadas anualmente no início da primavera. Multiplicam-se por sementes, por estacas de caule na primavera e por divisão de tolceira. Se você gostou, temos muito mais. Por isso clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal clicando aqui para ver muito mais. Até a próxima dica!